E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Bicing do Monsters para o canal E galera, hoje estamos aqui com mais uma vez a série de Bicing do Monsters pra vocês galera Já estamos aqui com a raspadinha, bora raspar a raspadinha aqui Ganhamos 500 de pão, não quero pão E estamos aqui na nossa ilha, pra quem não sabe, não viu o último vídeo Que é o Testando Monsters, que é uma série de Bicing Monsters Que visita sua ilha e você cria uma ilha do compositor, beleza? Então caso você quiser participar, ver o último vídeo lá que eu ensino como que é essa série Vai lá cara, galera, bora tentar bater 100 likes nesse vídeo, cara Vai estar me ajudando demais mesmo, cara Eu estou perto aí de 10 mil inscritos Cara, se inscreve se você é novo, vai estar me ajudando Porque eu estou muito perto de 10 mil inscritos E eu queria mandar um salve aqui pro pessoal que comentou lá no meu último vídeo Salve para o José Fabiano, Caua Lima, Killer Gamer, Douglas PMP37 e Skull Clash TV Obrigado aí por terem comentado no meu último vídeo Tamo junto galera Então cara, dá um like aí e se inscreve se você não é inscrito, cara Pra estar me ajudando, beleza? E já vamos começar aqui Porque eu lembrei que nesse episódio a gente vai ganhar um XP danado Por causa que eu fiz muita comida e eu acabei de lembrar disso E opa Tchou Apareceu uma propaganda aqui E galera, no domingo eu vou estar quicando É que eu estou gravando na sexta aqui Só que eu vou postar o vídeo sábado No domingo eu vou estar quicando, beleza? O pessoal que não lupou Então lembrando, é a última chance pra você não ser quicado da tribo, beleza? Até eu preciso lupar aqui Mas eu vou estar lupando Então bora começar aqui Bora ir já direto pra ilha de planta E vamos lá galera Primeiramente já estamos aqui Já tem um dinheiro, uma comida ali pra gente coletar Cara, eu só quero ver no final do episódio quanta comida a gente vai estar A gente vai estar lotado de comida Porque eu gastei 50 milhões de comida no episódio passado E cara, 50 milhões é muito galera 50 milhões é muito E caraca, eu não consigo acender aquelas duas tochas lá de trás Ae, consegui Vamos pegar aqui o dinheiro Deixa eu ver se tem coisa nova aqui Não, calma, calma Beleza, bora pegar aqui primeiramente o dinheiro E olha a barra de experiência subindo galera Olha isso Tá, não foi tão grande não Mas calma Calma que acho que nesse episódio a gente consegue Pelo menos o papo level 32 Não, eu acho Eu acho que sim, cara Não, acho que a gente não vai conseguir não Na verdade Caraca, é bem difícil lupar nesse jogo hein galera Meu Deus Beleza, bora aqui Não conseguimos fazer o fantominho Que eu uso pra ganhar dinheiro com ele Bora já na ilha de gelo aqui E bora aqui nas novidades Vamos ver se tem alguma novidade aqui boa Ó, tem promoção aqui Deixa eu ver o que que é isso Opa, tem carinha Esse carinha raro aqui Eu gosto dele E tem esses dois raros aqui também Deixa eu ver o que que é essa especial oferta Se ela já tá ainda Ah, isso aqui é diamond Eu não quero isso daqui galera Cara, eu queria até colocar uma gema aqui no jogo Pra ficar melhor pra vocês verem o vídeo, tá ligado Só que tem que ter gift card de pá cara E eu não tenho isso E eu não sei aonde concluir Na verdade eu sei aonde consegue Só que eu não tenho dinheiro real pra comprar, tá ligado Então sinto muito galera Aí, beleza Espero que vocês me entendam Bora Bora aqui Já Pronto É, não conseguimos fazer o morcego ranzinza E já vamos aqui na ilha de ar Porque eu tô com 4 milhões e 400 mil de comida Mas isso não é tanto Porque tem mais 5 É, 5 bagulho me esperando aqui 5 padarias me esperando Pra eu pegar toda essa quantidade de bolo aqui Porque alguém vai ficar gordo Pela quantidade de bolo que eu fiz aqui Meu Deus Não quero falar nada Já tem a Ubi Box aqui me dando 500 mil de dinheiro Beleza E galera, eu já vou juntar dinheiro pra fazer mais uma Ubi Box Beleza E bora lá Não está tão ruim assim Não está tão ruim assim Bora aqui da ilha de água E eu tô com 5 milhões de comida Cara, 5 milhões de comida Caraca, é muita coisa pra mim Sério, você não tem noção 5 milhões de comida é muita coisa pra mim Meu Deus É muita coisa pra mim Vocês não tem noção Beleza Obrigado a todo mundo Que acendeu a tocha Aqui E vamos ver se eu consigo fazer um shield Cara, está muito complicado Vou até dar um upgrade aqui, galera Que eu consigo Beleza Eu já vou dar um upgrade aqui E vamos dar abrir aqui Retry E beleza Não consigo fazer um shield E é isso aí Bora aqui da ilha de terra Que está tendo promoção desse carinha raro aqui Tudo bem que eu já tenho ele Eu acho que eu nem quero Nem vou querer Eu vou tentar fazer a abelha besteira mesmo Que é mais interessante Já vamos pegar aqui Todo o dinheiro Todas as tochas E bora aqui Essa pompom A gente vem aqui Breed E vamos ver se a gente consegue Fazer A abelha besteira Não conseguimos fazer, galera Cara, eu tô com bem azada nesse episódio Não, não é só nesse episódio É em todos Cara Nossa, velho Eu tô com um azar muito grande Cara Descendo Beleza Obrigada a todo mundo Que acendeu minha tocha Aí Bora aqui Pegar O bagulho etéreo Beleza Beleza Pega, pega Pega Ok, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Beleza Beleza Ok Ok Bodo Galera Eu vou colocar uma abelha besteira Gostar mais oito de diamante Então Seguiu, talvez a gente conseguiu Talvez a gente conseguiu Porque deu um dia lá E pá Então acho que talvez a gente conseguiu Galera Ou talvez a gente pegou o açúcar Lá Bust Bora aqui agora na ilha de Ubling Galera E eu Vou terminar esse episódio por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem o seu gostei Pra estar me ajudando Cara E eu vou ver um negócio rapidão Da ilha de gelo Gelo não De gold Deixa eu só alimentar aqui Beleza Alimenta Vai Alimenta mais Ok Level 19 Eu chuto que eu vou cair uns 26 Level 26 Por aí Level 30 Beleza Peguei o level boa aqui Pra tribo E Te Deixa eu ir aqui Da ilha de De gold Só Para colocar aqui Alguns monstros aqui Que o pessoal pediu Então vamos colocar É Não tem muito monstro Pra pôr aqui É Só tem uma Ubi Box É Eu vou ter que acender a Ubi Box Daqui Eu não tô nem um pouco afim De De ficar comprando Isso daqui Então Eu vou deixar esse episódio Por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu gostei Obrigado por assistir Valeu Falou E fui Deixem o seu gostei Deixem o seu gostei Deixem o seu gostei Obrigado.